Medjugorje, Vitska e a vontade de Deus, prestem atenção que são preciosas palavras de manéas simples, mas profundas, da confidente Vitska Ivankovic, de Medjugorje, em relação à vontade de Deus em nossa vida, na jornada de cada um. Pergunta e resposta. Depois você medite em oração. Pergunta. Vitska, como podemos conhecer a vontade de Deus em nossas vidas? E como podemos ter certeza de que não estamos errados? Vitska responde. Sabe, muitas pessoas dizem que querem fazer a vontade de Deus, mas na realidade, quando tem que fazer uma escolha, decidem o que preferem, o que mais lhes agrada. Às vezes, não é possível fazer a vontade de Deus de imediato, e quanto ao resto, siga seus sentimentos. Muitos dizem, Senhor, mostra-me o caminho, mas no fundo de seus corações ainda não tomaram a firme decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Continuam em dúvidas com Ele e, portanto, eles ainda não têm paz. Depois de um tempo, eles se encontram parados e sofrem muito. Então, eles clamam a Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas Deus é misericordioso quando você o segue. Ele faz e fará tudo por você. Quando você começa com a firme intenção de realizar os planos de Deus para sua vida, então Deus verá sua boa vontade e lhe dará tudo. Deus está sempre pronto para lidar. E caso você tenha deixado o caminho certo, Ele sempre estará pronto para recebê-lo em seus braços e consolá-lo. Mas todo o tempo gasto seguindo o caminho errado é tempo perdido. Você não tem tempo a perder. O que você tem que fazer é pedir a Ele o que você precisa e depois se abrir para receber as graças de Deus. As pessoas não pedem nada a Deus e todos os corações são habitados pelo nosso Deus. Todos sabem, de certa forma, que Deus existe, mas alguns evitam pensar nisso e se recusam a admitir. Pergunta Não é certo seguir nossos sentimentos? Eles também não vêm de Deus? Witzka responde Devemos olhar para a vontade de Deus antes de tudo, para desfrutar da paz do coração e da segurança interior. Quando existe medo em seu coração, você não pode se sentir bem. Se você não estiver em harmonia consigo mesmo, não poderá confiar em seus sentimentos. Tente primeiro ser feliz consigo mesmo e amar a si mesmo. Quando algo vem de Deus, você experimenta grande alegria, grande paz e grande harmonia. Mas quando você sente medo, confusão ou angústia, isso vem do inimigo. Se for a vontade de Deus, haverão problemas, sim, mas Ele abrirá o caminho para você. Quando você faz a vontade de Deus, Ele te dará tudo que você precisa e os problemas e dificuldades acabarão desaparecendo. Você tem que fazer isso passo a passo e não esperar muito. E isso não pode ser feito em um dia. Geralmente, o primeiro passo é o mais difícil. Você tem que começar devagar para entender e ouvir a vontade de Deus. Dia após dia, aprenda a ouvir a vontade de Deus. Você descobrirá que as graças de Deus trabalham para você. Você receberá as graças de Deus quando fizer a sua vontade. Às vezes, Deus quer nos testar para ver se realmente queremos seguir a sua vontade. Deus quer que você escolha. Às vezes, você luta entre o que lhe atrai e outras possibilidades. Deus deu a cada um de nós um grande dom, o livre-arbítrio, a liberdade. Ele quer que você escolha e faça uso da sua liberdade. Deus nunca deseja fazer violência com você, isto é, impor as decisões. Às vezes, ficamos presos e fazemos a escolha errada. Deus é misericordioso e sabe de tudo, visto que nos mostra, vendo a nossa disposição e segui-lo. E Deus nos ajudará, vendo esta amostragem da nossa vontade. Pergunta. Como podemos dominar esses sentimentos perturbadores? Vítica responde. Não tenha medo de nada. Apenas desista do que te incomoda e entregue a Deus. Você não pode rezar se permitir que esta turbulência entre em você. Você sabe, Satanás sempre tenta semear confusão nos seus corações. Então esteja ciente de sua presença e de suas ações e não deixe que ele haja em seu coração. Satanás quer semear a inquietação e medo entre nós e irá perturbá-lo em muitas maneiras. Mas tudo isso simplesmente entregue a Deus e aceite sua paz, quanto ele quer nos dar, o quanto ele nos ama. Essa é a proporção do seu amor. Infinito. Você não tem motivos para temer. Você não decide uma jornada para agradar seus amigos. Você tem que seguir o seu coração, o que o seu coração lhe diz, em oração e cumprir. Você deve ser forte. O importante é seguir em frente, em paz. E como Deus sugere em seu coração. Em vista destas palavras da confidente Vítica Ivankovic, de Medjugorje, rezemos pedindo que Nossa Mãe Santíssima nos ajude a discernir qual a vontade de Deus em relação à nossa jornada, tendo fé, esperança, amor e paz no coração. Então, observação. Os comentários deste vídeo serão colocados em oração em Medjugorje, com o nosso irmão Gabriel Paulino, que estará lá nos próximos dias. Então deixe suas intenções, em especial nos comentários deste vídeo. Agora, vamos rezar pedindo a ajuda de Nossa Mãe para aceitarmos e para decidirmos o Espírito Santo que nos guie na jornada correta. A jornada de acordo com a vontade de Deus. Que a Mãe da Divina Providência providencie. Rezemos. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para salvar-nos nas necessidades e perigos. Pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, intercedei por nossas intenções e protegei-nos. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.